Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu! Galera, antes da gente passar pras informações, eu já só vou perguntar um negócio assim rápido pra vocês. Vocês perceberam que nesse vídeo aqui a iluminação tá um pouco diferente. E eu, assim, eu sinceramente não achei que ficou ruim, mas eu queria saber de vocês aí que acompanham e gostam dos vídeos, me ajuda, você gosta mais dessa iluminação do jeito que tá agora, ou quando eu ligo essa luz, ó, assim fica melhor, né? É que assim dói menos a vista, né? Sei lá. Eu vou deixar nesse vídeo com a iluminação padrão, mas se vocês puderem comentar aí qual que fica melhor e tal, ajuda bastante, tá? Deixem no campo dos comentários, sem enrolação, gente, ataca a notícia na tela e vamos falar dele! Aparentemente é isso aí, Marvel Spider-Man 3 está em desenvolvimento e deve ser lançado nessa geração, aproveitando tudo do PS5 Pro, esse daqui vai ser o jogo pra realmente demonstrar o que esse videogame vai ser. O que o PS5 Pro vai ter de mudança perto do PS5 tradicional, sendo slim, sendo fat, enfim, será que esse PS5 Pro vai ser forte mesmo, entregar o 4K a 60 FPS? Olha, não tem jogo melhor pra demonstrar a capacidade do PS5 Pro do que esse Spider-Man 3, porque o Spider-Man, galera, é um jogo que demanda bastante FPS mesmo. É um jogo que quanto mais fluido for, melhor é pra navegar na cidade, né? Fazer os combates e se for um FPS livre, 60 cravado pelo menos, 60 pra mais, com uma resolução altíssima, um 4K cheio de ray tracing, como é o que tá sendo prometido com o PS5 Pro, galera, esse Spider-Man 3 vai ser demais, vai ser lindo. Então, se isso daqui for de fato verdade, o que? Eu acredito muito que é, galera, não tem como duvidar as coisas que vazam, né? Cara, tudo que vaza no mundo gamer acaba sendo verdade uma hora ou outra, não tem como. Você aí vai falar, pô, Zé, eu duvido, mano, esse aqui tá inventando. Cara, não tem como. Porque o PS5 Pro é uma grande demonstração de exatamente isso, tudo que vaza acaba sendo verdade. Sabe, hoje em dia, galera, nós temos fontes muito confiáveis, leakers, que tem informações antes da hora e que acaba se soltando na internet. E a informação de agora é do Spider-Man 3 já em desenvolvimento, provavelmente ao lado do Marvel Wolverine, né? Que é feito pela própria Insomniac. E, galera, é impressionante de ver como a Insomniac trabalha bem, né, gente? Cara, é a desenvolvedora da Sony que mais publica jogo, que mais publicou jogo nos últimos tempos, sem sombra de dúvida. Pô, saiu do Spider-Man 2, fez o Miles Morales, depois o Spider-Man... É, Spider-Man 2? Não, né? Fez o Spider-Man em 2018, depois veio o Miles Morales, depois veio o Spider-2. A gente não sabe se vai ter uma continuação de DLC, né? Tipo, Spider-Man 2 Venom, né? Eu não sei se vai ter uma expansão, como foi o Miles Morales do Spider-1, que foi tão grande que virou um standalone, mas enfim. Tá fazendo o jogo do Wolverine, daqui a pouco tem o Spider-3 realmente, cara. A logística de trabalho, a organização deles é algo fora de sério, realmente sensacional ver aí. E assusta, né, se você comparar eles com outras desenvolvedoras da Sony, tipo, você pega a Nori Dog. Cara, a Nori Dog tá embargada, tá parada ali, né? Fez aquele desenvolvimento do The Last of Us multiplayer que perdeu um tempo e recursos absurdos pra não virar nada. Dentre outras empresas também da Sony, só que é impressionante como a Insomniac trabalha bem, cara. Os caras são realmente muito organizados, muito focados e provavelmente, além do Wolverine, vem aí o Spider-3 pensando em tirar todo o proveito de fato do PS5 Pro. Eu gostei. Oh, rapaz, eu não posso mostrar isso daqui porque é vazamento, né? E você sabe como é. Se eu mostro imagem, ainda mais vídeo, né? É capaz de dar problema, copyright aí, né? A Sony tenta derrubar, então eu não vou mostrar pra vocês, mas apesar de que vocês já viram, né? É rapidinho, mas é a imagem aqui do Duende Verde, né? Que provavelmente é o vilão aí do Spider-3. Cara, eu tô muito, muito animado pra esse jogo. O Spider-2 foi sensacional. Quem acompanha os vídeos aí viu que eu platinei ele recentemente, né? Já tinha finalizado a campanha, tudo isso aqui. Peguei pra platinar aí, cara. É realmente uma experiência riquíssima. Platinar o Spider, você pega muito mais coisa, né? Enfim, adoro Spider-Man. Tô torcendo pra esse Spider-Man 3 vir com tudo aí. E deve tirar bastante proveito do PS5 Pro. O que vocês acham? Comenta aí, galera. Outra notícia, ó. Deixa eu ajustar a tela aqui, porque cada site tem um layout diferente das informações. Então tem que ficar ajustando. Mas vocês não ligam, né? Pra você fazer isso na hora do vídeo mesmo, né? Poderia cortar na edição, mas enfim. Vai na íntegra mesmo. Galera, ó, gravações do filme de Watch Dogs estão 100% concluídas. A atriz de Os Anéis do Poder está confirmada no elenco que ainda não tem uma previsão de estreia. O longa-metragem será estrelado por Tom Bliff, dos Jogos Voraz, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e Sophie White, do Talk To Me. Cara, é, não sei. Filme do Watch Dogs. Será que vai ser tipo o filme do Assassin's Creed? Que tem gente que gosta. O filme do Assassin's Creed não é em si tão... Cara, eu não sei, na verdade. Eu não gostei tanto. Mas teve gente que eu acho que gostou. Você gostou do filme do Assassin's Creed, gente? Será que a Ubisoft vai acertar nesse filme do Watch Dogs? O curioso é saber que as gravações foram concluídas em, se eu não me engano, três meses, galera. Cara, deixa eu ver aqui se mostra nessa matéria ou não vai mostrar. Eu acho que não vai mostrar. Mas eles começaram as gravações há três meses. Já acabou. Pelo visto, o pós-produção ali, de edição e tal, vai ser bem grande, né? Com bastante pós-produção. Mas as gravações mesmo e tal, já estão finalizadas. É, realmente aqui não tá mostrando quanto tempo eles demoraram pra gravar o filme. Aqui, eu sabia que eu tinha lido isso em algum lugar. A equipe demorou menos de três meses pra gravar o longa. Realmente, muito rápido as gravações, né? Mas é isso. Fica aí de informação pra vocês. Queria saber o que vocês acham dessas duas notícias. Tanto do Spider, quanto agora do filme do Watch Dogs. Comenta aí. E, galera, é isso que eu queria passar pra vocês aqui nesse vídeo. Daqui a pouco tem mais. Fica esperto aí, hein? Valeu!